Eu caí aqui, não era pra ter caído caramba, não era pra ter batido Galera, vamos lá Era pra ter voado tipo um peixe, tipo um avião, tipo alguma coisa que voa, um peixe nem voa Mas era pra mim ter voado e tipo ter dado mais certo do que deu agora Mas galera, vamos lá pra mais um vídeo de GTA Multiplayer Vamos lá ver como é que tá o servidor, faz tempo que a gente não faz, né? Vamos lá, Carol, partiu? Vamos, vamos, vamos lá Ó o cara metendo bala aqui, ó, que que é isso? Correu, 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 pega, 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 Carol Ah não, pera aí, vamos pegar a minha arma Vamos pegar, vamos pegar Correu, deitou, já deitou, já botou pra dormir, já acabou, já botou pra dormir, já sumiu Minha Nossa Senhora, o negócio já começou tenebroso, tá vendo isso, Carol? Tô, tá na violência, olha aqui, ó, já tem um monte de gente armada Isso aí, isso aqui é os caras que tão com nós aqui, arma dourada, arma de ouro, ó Minha Nossa Senhora, que o pessoal é bruto, ó, ó, o pessoal é violência, hein? Minha Nossa Senhora Bom, vambora dar um rolê, vamos ver como é que tá o fluxo, galera, vamos ver como é que tá o pessoal Ih, a polícia aí, ó, é polícia Olha a moto da polícia aqui Ih, rapaz, ó, passou Minha Nossa Senhora, o que que é isso? Moto nova da polícia, hein? Meteu bala Vamos acelerar com essa, com essa XJ aqui, Carol Peguei a XJ invisível Peguei e sumiu, né? Ih, beleza Vamos pegar o cheveteiro aqui, Carol, vamos de cheveteiro, vamos Partiu Se eles deixar Entra aí No outro lado, vai, entra no outro lado ali no cheveteiro Vamos lá Vambora, galera, vamos dar um rolê no servidor, ver como é que tá as coisas Nossa, o seguro Olha ali, ainda bem que a gente saiu dali A gente saiu dali e o negócio começou a bater ali, ó Pô, nós vamos chegar aqui Nessa parte aqui sempre tem uma concentração de gente, ainda mais de noite, né? Ô, cara, oi, oi Oi, oi, que que é isso? Que que é isso? Isso é desnecessário, minha Nossa Senhora? O cara sai voando lá O que tá acontecendo? Outra coisa voando lá? Eu sei o que, os caras da NASA? Isso aí é a NASA Tá todo mundo louco dentro das roupas aqui Que que é isso? Que que é isso? Olha só o pessoal aí, ó Olha aí Vamos estacionar Ei, calma aí, rapaz Que que é isso? Tá violento o negócio hoje Tá violento Vamos estacionar aqui, vamos ver o que tá acontecendo E aí, povo, beleza? Olha aqui, olha aí Olha aí, trovando a novinha aqui, Carol Ao vivo, ó Ali o negócio tá nada a ver, Carol Tem uma outra concentração de pessoas aqui Que nós vamos descobrir o que que é Tem um pessoal aqui no estacionamento, é? Onde é que tá esse povo? Tem um pessoal aqui É aqui mesmo, ó O pessoal tá se reunindo Ah, aqui Ah, aqui é os malucos do drift, ó Esse aqui é o povo que faz drift Ah, os caras vão fazer drift, é? Eu vou junto aqui, Carol Vai de carona com o que eu vou de carona Ih, o cara não quer dar carona, não Ih, o pessoal aqui é muito antissocial São meio individual aqui É, muito antissocial Queria pegar uma carona O pessoal não quer dar carona Ó, o cara vai pegar meu chevette Vai pegar meu chevette Eu vou descer a porrada Sai daí, rapaz Não, ele tá de carona só Ele vai pegar uma carona até o... Entra aí, Carol Entra aí, vamos embora Vamos seguir dando nosso rolê Vamos seguir vendo como é que tá o fervo Aqui no servidor Lembrando, se você não tá inscrito aqui no canal ainda Se inscreve no canal agora mesmo Pra você estar recebendo os próximos vídeos E vamos embora, hein Vamos embora ver o que tá rolando aí Qual é a loucura que tá rolando em outras áreas aqui de San Andreas Acabamos de chegar aqui no CJ E olha só isso aqui O cara tem um pinheirinho de Natal Olha só o que que é isso Isso é desnecessário Olha, sério, um pinheirinho de Natal O que que é isso? O que que o cara quer com esse carro mudando de cor? Olha só isso aí Ele ficou muito confuso na hora de escolher a cor Daí ele deixou assim Ele comprou um pinheiro de Natal Carol, seguinte, vem cá Vamos fazer um racha Vamos fazer um racha Cada um pega um carro E cada um customiza o seu carro Pra nós meter um racha tenebroso Então eu vou pegar meu carro pra cá Pega o teu pra aí mesmo Pega aí, pega um carro aí mesmo Eu vou pegar escondido aqui Pra você não ver o meu carro E eu também não ver o seu carro Lembrando Tem que ser carro brasileiro, beleza? Beleza Pega um carro brasileiro Vamos lá, galera Que carro eu vou pegar? Não, não sei Esse aqui Não, esse não Celta não Ômega não Ah, eu não vou falar também É, você tá falando, né? Não, eu não vou falar não Deixa eu ver Vou pegar esse aqui Esse aqui é um carro forte, né? Esse aqui é um carro muito forte Deixa eu pintar ele aqui da melhor cor Botar uma cor diferenciada hoje Aqui ficou bom, hein? Assim ficou maneiro Sobe aí, cara Quer carona? Sobe aí, então Ficou diferente esse carro aqui, hein? Deixa eu mudar as rodas também Vamos aqui Tuning, tunar Vamos aqui Vou botar uma roda diferenciada Olha aí, ó Olha aí Só vou botar preta a roda Essa roda aqui Só que preta Então pra isso Vamos aqui Em pintura Tem que desmarcar essa opção Vou botar preta aqui Olha aí, ó Sério Ficou show, hein? Ficou da hora Bora dar um rolê Tá pronto aí, Carol? Posso chegar? Tô pronto Pode Posso chegar? Então tá chegando, hein? Estamos chegando Eu tô com o meu carrinho aqui, ó Pronto Olha aí, ó Um gol quadrado Vai ser um racha nervoso, hein? Vai, vambora Vamos pegar uma rua E vamos fazer um racha Vamos pra rodovia Vem, vem Olha só Ficou da hora O golzão quadrado da Carol Que é polícia É polícia? É mão pra cima Eu não fiz nada Vixe Maria, o que é isso? Eu tô indo Eu tô indo É polícia? Onde tá a polícia? Ih, só não se enganar Ih, o que é isso? Minha Nossa Senhora Bom, vambora, Carol Vem, vem, vem Vamos descer pra rodovia ali na frente Mas alguém tá com a sirena em policial Mas o que que é isso? Para com isso Isso é desnecessário? Minha Nossa Senhora Ah, desliguei, eu acho Acabou a sirena em policial Bom, Carol Chega aí Vamos fazer um racha aqui tenebroso Vamos fazer lado a lado, hein? Carol? Tô indo Carol, vamos, Carol Olha só Chegou o cara do BMW Z4 aqui Chegou o cara de Saveiro também Bora, racha Vai ser um desafio, hein? Bora, racha Vamos ver se vocês vão botar lado a lado aqui Vocês têm que sair da frente, né? Vamos lá, Carol Para do lado aí Deixa o cara da Saveiro Sai da frente também Sai daí, cara da Saveiro Isso, vai bater no poste Se você acelerar aí Deixa o cara da BMW Z4 lá E o cara da moto sai da frente Sai da frente Vambora Deixa essa praga sair da frente O que que é isso? Vai, Carol Um Dois Três Foi Ai, 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 hein? Quem ganha? Uno ou gol Uno ou gol quadrado Uno ou gol quadrado Uno capital Uno ou gol quadrado Olha isso Olha, Saveiro passou Feito uma flecha Ah, não Ih, a nossa senhora Olha aí, foi, foi, foi Não é possível Eu tô muito com medo de sono O que que é isso aqui, gente? O que que é isso aqui? Isso aqui é novo, hein? Que negócio é isso aqui, gente? Ih, o que que é isso? Eu vou a pé pra ver aqui, ó Pera aí Eu vou ver que negócio Dá pra... Eita, eita Cai não Cai não Cai não Porcaria O que que é isso? Ai, me matei aqui quase Desce aí, Carol Vamos aqui na obra aqui Achar os pedreiros aqui Pra filar uma marmita Ver se vocês estão comendo Uma marmita aqui Vamos Só bem, vamos ver se os pedreiros Estão comendo uma marmita Não tem nada aqui, gente? Que que é isso? Carol, seguinte Vamos tentar fazer stunts De moto Que é aquelas rampadas De moto muito louca Eu vou tentar te ensinar Porém, eu te ensinar Vai ser complicado também Porque eu não sei fazer Corretamente Mas, vamos tentar Eu peguei aqui uma tijota Pega uma moto aí também Ou, na verdade, vem comigo Vamos de carona Cadê você? Vamos começar a fazer os stunts, galera Estunts é aquelas rampagens Que o cara faz aqui, ó Em obstáculos Aqui não deu, hein? Aqui não deu, bora A gente tem que achar Alguma coisa pra rampar, Carol Tipo, aqui, ó Aqui não deu pra rampar Vamos achar um banco Qualquer coisa Que seja possível rampar Boa, rampou Que é uma porcaria, né? Quem que é isso? Aqui, ó Aqui dá pra rampar? Olha só É isso A intenção é essa Só que cada vez rampar Mais alto Vamos tentar fazer isso, hein? Vamos lá Se você ver algum local Que seja legal rampar Me diga Eita Peraí, aqui não Aqui, ó Ah, mas que que é isso? A moto aqui não faz stunts, não Ela tá muito pesada, né? É, caramba Ai, não rampa nada essa caramba Que que é isso? Não tá dando, né? Deixa eu tentar ver Se eu consigo empinar ela aqui, ó Peraí, que agora eu peguei o jeito aqui, ó Agora vai, agora vai Agora vai, quer ver? Agora nós vamos fazer os stunts violentos, ó Só achar um local aqui Nós vamos sair dando pirueta pelos ares, aí, ó Deixa eu ver aqui Vai lá, eu confio em você Vai lá, vai lá, vai lá Nossa Uau Peraí que agora eu me animei Agora eu quero fazer isso mesmo Agora vai, agora vai Agora eu me animei Aqui não, não vale cair Peraí, não caiu Vamos aqui, ó Errou Vambora, vambora Sobe aí O negócio é aqui, ó Aham, não Eu sei fazer stunts que é beleza, hein Em cima da casa, então, agora Também não Quase cheguei no poste, mas não cheguei em cima da casa Aqui, ó Aqui, ó Vou rampar em cima da casa Ficou, ficou, ficou Boa, estamos pegando o jeito Vambora, vambora Vamos pra próximo Aqui, aqui Olha aí Essa árvore aqui é desnecessária Calma aí A gente tem que Aqui é por cima Beleza Vamos tentar dar um jeito De subir em cima daquela casa ali Como é que a gente pode fazer isso? Tem alguma Algum jeito de rampar Vou tentar rampar de cá Pra subir em cima da casa Tem um pequeno morrinho ali, ó Que eu vou tentar rampar Pra subir no telhado daquela casa Não sei se é possível Mas vamos tentar Ai, quase Na sacada É, na sacada tá bom Tá valendo já, galera Olha aí Eu tô aprendendo a fazer stunts aqui, ó Pera aí, vamos pro próximo Vamos naquela casa branca agora, Carol Vamos na casa branca Vamos na casa branca Duvidei, duvidei Nossa, senhora Que isso que aconteceu aqui Nossa, não rolou Vamos de novo, vamos de novo Pera aí, pera aí, pera aí Nós vamos conseguir Vamos subir no telhado daquela casa ali Quero ver então Vamos ver, vamos ver Ai, não Nossa, subi Nossa, agora deu violência aqui Agora não foi legal Eu subi em outro telhado Aqui foi negligência da sua parte É, eu não subi no telhado que eu queria Mas subi em outro telhado Sai daí, deixa eu Sai da minha moto Isso, boa Vambora, vambora, galera Vambora Tô ficando animado com esses stunts Se você não tá inscrito no canal ainda Se inscreve no canal agora Tem vídeo novo lá no canal da Carol Passa lá depois que vale a pena Hum, deixa eu ver Eu acho que dá pra cair em cima daquele telhado lá, Carol Eu acho que dá pra cair em cima do telhado daquela casinha lá embaixo, ó Acho que vai dar Deixa eu ver Deixa eu ir por aqui Acelerei Quero ver Não deu Mas vamos seguir por aqui Vamos seguir por aqui Vamos rampar aqui pra baixo Errou Vamos pra cima Não dá pra ir pra baixo? Não consegue Vamos pra cima Pera aí Aí vambora Na piscina Na piscina barbada Tranquilo Cadê a água dessa piscina? Essa aqui é pra não ter mosquito da dengue, né? Água parada gera mosquito da dengue Aí não é bom Sem águas paradas É, sem águas paradas É que a gente sai por aqui na tranquilidade, Carol Subindo aqui Suave, tranquilo Vamos rampar aqui pra fora Só pegar embalo e Tá preso Tá preso Estamos presos aqui, gente Não é possível Pera aí que a gente rampa usando a piscina Quer ver? A gente faz aqui, ó E pronto Olha aí, rapaz Se tivesse um pouco mais de velocidade Dava na casa Vamos tentar agora daqui pro outro lado Aqui na outra montanha Faltou 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 velocidade pra chegar na montanha Vamos ver aqui Que dá pra fazer mais um Aí, ó Legal Aqui, ó Vai pra trás aí Pra que lado? Pra outro lado Pra trás Aí Continua Tá vendo aquela casa redonda lá? Duvidei de subir lá em cima Tá, em cima da casa É lá Não sei não, hein, Carol Como é que eu vou chegar lá? Dá, dá teu jeito Dá teu jeito Vai lá Como que eu vou chegar lá, Carol? Não tem como eu chegar ali Dá um jeito Deixa eu ver Hum, não sei não, hein Não sei como é que eu vou fazer pra subir aí Não tem nada Não tem nenhuma coisa que eu possa usar Pra dar um rampage de longe nela Não vai rolar, hein Não vai rolar Não tem como eu chegar lá Nem vai tentar Mas como que eu vou tentar? Vou tentar pegar o embalo aqui Mas não tem onde eu, tipo Dar a rampada louca, violenta Mas vamos tentar Vamos tentar por aqui Foi Ah, não tem Como é que eu ia rampar ali? Não vai rolar Não, você falou uma coisa nada a ver Galera, se vocês querem que a gente faça um vídeo maior Tipo, só um compilado de instuntos aqui Tipo, um compilado de manobras adicais A gente faz um vídeo só de manobras Se vocês quiserem Diga aqui nos comentários Que a gente vai estar fazendo Muito obrigado por assistir Vai lá no canal da Karol E assista o vídeo novo que saiu lá Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like pra saber se vocês gostaram ou não Então é isso aí E tchau Tchau